Oi gente, a todos do canal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, passando bem rapidinho nesse vídeo para desejar a todos vocês do canal um feliz Natal, um feliz 2021, que venha com muita paz, muita saúde para todos nós. Também eu queria agradecer a todos os novos inscritos que chegaram agora em 2020, que Deus abençoe a vida de vocês, né, queria agradecer a todos aqueles que deram o seu like, né, que deixaram o seu comentário, seja de positivo, seja de negativo, os negativos são para nos ajudar a melhorar. Então eu queria dizer para todos vocês que eu estou muito feliz, né, por ter vocês no canal e também queria falar para vocês que 2021 vou procurar melhorar, né, fazer algumas mudanças e algumas melhorias para que vocês possam estar, mais pessoas possam estar assistindo nos novos vídeos. Então eu passei para falar isso para vocês, né, e desejar um feliz Natal, né, amanhã as pessoas comemoram, né, Natal, mas que o Natal é o Senhor nascendo dentro de nós todos os dias, que Deus possa abençoar vocês, que Jesus possa nascer na vida de vocês, né, que Jesus possa abençoar não só a vocês, mas a toda a família. Então, muito obrigado por assistirem os vídeos que eu tenho postado de abertura de caixa, né, os podcasts, então assim, muito obrigada a todos vocês. Meu coração é de inteira gratidão. Então foi isso, meu vídeo de hoje, muito obrigado, tchau e um Feliz Natal e próximo 2021 para todos vocês que assistiram esse vídeo.